Jambalaya 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 O preferido de George Costanza do Newman Comida do sul dos Estados Unidos Com arroz como base Pode até lembrar um pouco Nosso mexidão Brasileiro tem muita familiaridade Com arroz Usaremos arroz agulhinha Daí tem uns embutidos que você não acha Aqui no Brasil Eu usarei uns embutidos Da Atable Com chouriço mexicano Essa linguiça do sertão com linguiça bovina Uma linguiça calabresa Que tem um pouco de pimenta Um pouco de bacon O taço É meio que um shoulder de porco Ombro de porco Curado, defumado E bem temperadinho Agora é o seguinte cara Num ingrediente bom É o que você tem Ao seu alcance Você não tem essas coisas Funciona como uma linguiça calabresa convencional Com um paio De grande indústria Você faz o que você puder Santíssima trindade da culinária Cajum Nome do Padre Do Filho e do Espírito Santo Pimentão No clássico é só o verde A gente está usando As três cores aqui Porque não somos religiosos e nem clássicos Salsão Meia cebola Cortei meia para mostrar que é meia É real Pouco de alho também Cheiro verde Para esse cheiro verde Usaremos Cebolinha Coentro E salsinha Cortei e está tudo aqui Talvez eu use cebolete Para finalizar Não gosta de coentro Tira Salsinha e cebolinha funciona Gengibre Pouco de óleo de girassol Pouco de azeite Temperos secos Pimenta caiena Páprica doce Pimenta síria Páprica picante A páprica refumada também Hoje a família salbosta Veio aqui Está aqui o salbosta A dona salbosta Oi salbosta Cadê os bostinhas Está aqui Está aqui os bostinhas Então a família reunida Não vou usar muita pimenta não Porque os embutidos Já tem Mas Usarei um pouquinho de pimenta refumada também E manteiga para porra Esqueci de mostrar manteiga Manteiga para um diabo Ok Eu não gosto de chamar carne de proteína animal Mas além dos porcos tudo Uma sobrecoxa de frango Com pele E Sem osso E um pouquinho de camarão Certo? Comida de uma panela só Para você economizar louça Cozinha boa É aquela Na qual você não corre Para buscar as coisas Ah cadê o alho Cadê a pimenta Tudo A preparação Dessas coisas tudo Chama-se Mise en place Quer picar as coisas Separar tudo Para você não correr Vai ficar mais fácil para você A comida vai ficar mais gostosa Você não vai esquecer de nada Então organiza-se Podem ver Que eu mostrei Algumas coisas picadas Os ingredientes in natura O lado das picadas Coisa tudo É isso ai Sobrecoxa de frango Aqui ó Sem osso Com a pele O ideal é cortar com a pele para cima Fuscamente Não precisa estar bonitinho Primeiro você coloca em tira Depois você pega esse corte E transforma em cubinhos Cubões Pode ver aqui Tem um verdinho aqui É porque eu acabei de cortar essa alcinha Coloca numa vasilha Ou tigela Ou cumbuca Já não Tô usando propositalmente Algo que não seja redondo Para ninguém chamar de bowl Oi Eu sou o chefe da família Sal bossa Sal bossa Sal bossa Quanto basta Pimenta síria É mó barato Páprica picante Vocês vão ver muita páprica picante Na nossa receita Pimenta branca Pimenta branca Pimenta branca Tico de Zengibre Tigre um pouquinho de saquê de cozinha para amaciar a carne pode ser um vinho branco que você estiver tomando uma cerveja dá uma mexidinha o saquê ele amolece a carne primeiro o frango bebe, depois você bebe e geladeira deixa um espaço aqui agora vamos ver o camarão a gente usou uma sabrecocha de frango e mais ou menos 200g de camarão só bosta pimenta branca gengibre e um pouquinho de páprica é praticamente igual mexo um pouquinho de saquê também por menos mais bolas de saquê geladeira vinho para a cozinha já trabalhei muito a cozinha profissional que a gente pedia vinho para a cozinha mas é para nós um o frango já pegou um pouco de tempero vamos secar o frango isso é muito importante nem todos fazem ok tá bom uma panela só uma panela e 32 travessas manteiga se você souber cozinhar arruma um amigo que te impeça a casa aqui você não lava a louça vai embora a louça continua limpinha em casa mas isso é o que vamos sujar apenas a panela ae ae boa panela de fundo triplo manteiga aí você usa a hora que você quiser pode usar banha com banha fica mais legal vamos ser generosos com a manteiga tal como os antigos um pouco de óleo para não queimar a manteiga a manteiga deixa a manteiga aqui ao lado agora a gente vai selar o frango jogo rápido porque depois ele vai acabar de cozinhar novamente só para dar uma coisinha para melhorar etc é eu não é possível adorar para caralho só para ficar com ciúmes é eu a dona sal bossa pronto não tira com ciúmes não 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 mas um pouquinho só e o tempo depende do que o fogão e aqui o fogo acabou não na minha casa é um de quatro bocas zoado e uma das bocas está quebrada a panela boa o frito não gruda ela está começando a pegar uma corzinha então quase não chega de manteiga boa quando a manteiga está cheirando bem sabe o que você faz essa taca de massa taca de massa pedro de frango é muito importante não gosta da pedra e faz sem mas não vai ficar tão boa começando a dourar pode ser a hora de tirar Reserva o frango, e vamos para o camarão, mesmo óleo, vamos dourar o camarão, o camarão é muito mais rápido, é só um susto, começou a mudar a cor, está pronto, começou a mudar o saco está pronto, porque ele vai acabar de cozinhar junto com a Hans, pode colocar junto com o frango, para eles irem fazendo amizade, e agora eu vou cortar a linguiça que eu esqueci, a cozinha, uma das primeiras coisas que você tem que fazer, é botar a água para esquentar, isso é regra mesmo nas cozinhas mais profissionais, no meu caso se eu tiver cozinha de casa não pode faltar vinho também, vamos para uma outra garrafa, olha que lindo bom, na mesma manteiga, mesmo óleo, a gente vai caramelizar, colocando mais gordura do bacon da hora chuva de bacon, eu não tenho dinheiro para esse bacon fresco, eu não tenho acesso, todo mundo quer, a gente vai tirando o fundo da panela, todo mundo quer um pequeno o que tiver na mão, né? Sardão, perdigão, sardão, indústria alimentícia é igual o político, está aí para te servir e ser cobrada, quanto melhor os ingredientes se usam, mais fácil ficar bom agora o que é inteligente que estraga, inteligente bom, é facinho a cana, alho ou cebola antes, alho queima mais fácil, alho queima mais fácil, mas a cuca é feita para funcionar, né? a gente coloca praticamente ao mesmo tempo, num fogo que não seja a temperatura do inferno a gente vai usando o fundo da panela, vai caramelizando o fundo que ficou do frango, do camarão e que está criando com o bacon por isso que é preciso a panela boa panela ruim, bruda tudo nós vamos colocar o salsão, o proprietário, a certíssima trindade o salsão e o suplementão tudo olha como vai ficando bonitão prato bonito e colorido quem gosta de coisa colorida? criança olha o salzinho, bossa oh pai, oh pai, estou aqui também e a salzinha, bossa oh pai, olha a mosquinha aqui mais um pouco de manteiga? errado não está, né? vai ajudar na caramelização como gordura pouca bombagem azeite também vamos começar a colocar mais coisa defumada páprica picante super importante páprica defumada pimenta caiena é fundamental um pouquinho só as pimentinha defumada aqui você sabe que não é totalmente errado usar tabasco porque é da região tem vinagre tem uma acidez legal para dar mexe para não voar mas falta bastante gente nesse surubo aqui vamos colocar um presunto vamos colocar um presunto só vamos colocar uma das linguiças também calabresa e já vem com as horas uma panela só grande e bem servida coisa fina frango e camarão vai no fim porque já foram para cozidas essa linguiça sertaneja que é boa para porra o sertão o sertão de lisiana tem 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 em lisiana é sim também o professor doi é que me corrige se estiver falando bobagem dá calabresa agora tem uma suruma gostosa com um pouquinho d'água olha que beleza mais uma manteiguinha, pouca coisa seja sucinto, elegante, econômico com a manteiga se a gente estivesse na Globo, ia rolar se a panela tivesse cheiro mas está cheirando bem deixa eu ver se as coisas estão começando a ficar cozidas quente quente humm temendo o tempero todo corrigindo o tempero mais um pouquinho mais um pouquinho pimenta silha é totalmente fora da curva não tem nada a ver com receitas tradicionais mas eu gosto mas eu gosto é fantástico se está quente com a manteiga está pouco mais um pouquinho mais um azeite o sal gosta está triste mas precisa de pouco sal e já faz coisa pra caralho não tem nada a ficar assim não tem nada a ficar com mais quanto a luta é que eu vou colocar a churra tem de cozinhar aqui é que a churra Primeiro você coloca o arroz, antes de você colocar a água, você dá uma fritadinha no arroz, com as coisas tudo, olha que da hora, não é? Uma medida de arroz, para duas medidas d'água, essa é uma das poucas certezas da vida, além da sua morte, como não somos tradicionais e religiosos, a gente vai colocar um pouquinho a mais, até porque depende também, até porque depende também, no quão caudoso você quer. Agora é hora de voltar para a mesma panela, lembrando que é a cozinha, de uma panela só. O camarão, e o frango, baixa um pouquinho o fogo, e dá um tempo de aproximadamente 10 minutos. Cheiro verde, cebolinha, salsinha, coentro. Não gostaram do coentro? Tira. Mas eu conselho que você aprenda a ser uma pessoa melhor. mexe mais um pouquinho com delicadeza, na moralzinha, mais um pouco de azeite, para ninguém ficar com ciúme, dupla sal bossa. mexe mais um pouquinho. Nossa, secou bem, né? É, é. Não vai dar água não, né? Vai, vai. Ah tá, já tem um pouquinho. Mais um pouco d'água, para acabar de cozer. Eu vou provar, mais para ver o, a quantidade de sal bossa. Hum, tá da hora. Mais dois minutinhos, é o tempo de acabar, segura a garrafa livre. Se você tiver uma amiga figurinista, filme na casa dela, que ela monta o esquema todo. A casa é 100% mais Anderson. É mó legal. Vamos ver como tá. Aparentemente é jambalaya mesmo. Tá com cor, tá com cor jambalaya, tá com cheiro jambalaya. Mais cinco minutos. Tá pronto, tá cozido, tá gostoso. Mais cinco minutos, para dar um tempo que foi muita paulera. Foco para o diabo. Tem que dar cinco minutos de paz para o jambalaya. Cinco minutos depois, descanso e jambalaya. Vamos provar? Vê se tá bom? Sempre prove o que você tá fazendo, né? Pegar com uma linguiçinha aqui. Pegar com uma linguiçinha e um camarão, ok? Esse é o espírito da jambalaya, né? Aleluia! Jebalaaya! Aleluia! Jebalaaya! Jebalaaya! Ding, ding! Toi, toi! Babatou! Em nome do padre, do filho, do espírito Jebalaaya. Mie agora, gato. Comida sagrada. Tá aqui. É o porco de Cristo. Jambalaia. É um minuto de ensino. Tem que ficar um minuto falando merda. O repertório acabou. É o din-don, din-don. Mie agora, gato. Mie agora, gato. Dá um din-don. Jambalaia. É jambalaia pra caralho. Mas jambalaia não é pra fazer porco no momento. Não, pois é, pois é. Bora sozinho ou não se atreva? Jambalaia. É jambalaia na galera. Tem o simulete. Então vamos comer. Jambalaia. Trouxe um vinho que orna com embutidos, com defumados. Um amigo meu, me deu, italiano. Vou ver se rola. Jambalalaia, meu amigo. A mesa posta aqui, com direito a guardanapo chique, o que acho que nunca ocorreu no canal, pelo menos as cintas caseiras na casa. Travessa, se tiver alguém, ou um amigo, ou amiga, pra você chamar na casa das pessoas, ou cozinhar, tudo, então você coloca uma travessa, louça, para ser várias, panela ou uma panela só, mas louça para ser várias. Portanto aqui, você não tem aqui lavando, então é mó legal. Vou pegar um pouquinho aqui, o simulete, para dar aquele frescor. Então, pode até ser uma raspa de limão celiano, também, quanto mais fresquinho, melhor. Jambalaia. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, viva.